Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Ó, hoje o dia amanheceu, ó, bem cabuloso. Mas vamos lá, vamos falar de ideias, vamos conversar, eu adoro conversar com vocês. Provavelmente tem alguém fazendo uma pergunta, e aí Dudu, alguém já comprou algum carro seu? Certo, o povo tá curioso, né? O vídeo não é a respeito disso, mas eu sei que os inscritos são curiosos. Então galera, até agora nada, tá? Pra não dizer que não, eu recebi uma canelada no Pulse e uma na 550, tá? A pessoa que deu a canelada na 550 jogou o valor muito baixo. 60 mil reais, não, não venda a 550, imagina, é jogar dinheiro no lixo também, eu acho. Isso aí foi o que eu gastei de mecânica nela, mas assim, o que aconteceu? A FIP dela subiu também, galera, hoje uma 550 igual aquela minha lá, é 100 pau. O povo tá pedindo nela. Aí só porque a minha vale 60? Não. Não. Tá ficando em ordem lá. Inclusive, eu acho que muito em breve eu vou ter que ir lá em São Paulo pra pegar ela e o Pulse, tá? Que eles estão lá. Então, em breve nós vamos ter que ir pra São Paulo, tá? Mas até agora a gente não fechou negócio com ninguém. A gente tomou uma canelada no Pulse também, viu? Um inscrito de São Paulo mesmo também ofereceu. Ofereceu um preço mais justo, inclusive. Mas a gente também não fechou negócio, tá? A gente não fechou negócio também não. E outra, galera, nem adianta ficar puto com essa história de vender carro aí, porque não adianta, tá? O carro que for vendido vai ter reclamação, independente do carro que for. Já falei isso aí pra vocês. Então, eu não vou nem esquentar a minha cabeça, tá? Porque eu falei, já avisei vocês, um dos carros vai ter que vender. Vamos ver qual que é o melhor cenário, né? Vamos ver qual que é o melhor cenário. Mas eu já sei que, independente do carro que for embora, pode ser a Mercedes, o Lexus, a C18, o Pulse, a 550, qualquer um dos carros. O Sentra, qualquer um que for embora, as pessoas que... Porque existe isso, galera. Sabe o que eu já percebi? Que tem... Tem assim, ó... Bom, eu tenho vários inscritos. Cada parcela deles são apaixonados por um carro. Então, tipo assim, tem uma parcela que são apaixonados na C63, tem uma parcela que é apaixonada na C18, tem uma parcela que é apaixonada no Lexus, tem a parcela do Abarth e tem a parcela da 550. Então, por exemplo, se eu mandar a C63 embora, por exemplo, putz, os fãs da C63 iam ficar putaços comigo. Se eu mandar o Abarth, os fãs do Abarth. Se eu mandar a 550, vai ser os fãs da 550. Então, nem adianta, eu não vou nem esquentar a minha cabeça com isso aí, tá? Independente do carro que for embora, eu vou avisar aqui no canal, o povo vai me linchar, eu já estou acostumado com isso aí mesmo, tá? Então, eu não vou nem esquentar a minha cabeça. Só que a gente ainda não decidiu que carro que vai embora, ainda nada foi embora. O primeiro que for embora, eu vou avisar vocês aqui. Quando eu falo que eu vou fazer isso, é porque eu vou fazer, tá? Eu não vou vender o carro antes de comunicar vocês aqui, eu vou avisar, tá bom? Então, galera, eu estava conversando sobre ideias loucas, né? Eu mesmo já repeti para vocês aqui que eu não venderia a 118 jamais, em hipótese alguma. Os próprios seguidores concordam comigo porque é um presente essa 118 aqui, né? Só que eu vim com uma ideia doidona, eu vim com uma ideia doidona. Qual é a minha ideia doidona, né? Eu estava querendo, galera, estava querendo transformar ela numa M140 aí. O que que precisa fazer para transformar ela numa M140 aí? Precisa comprar uma carcaça de uma M140 aí. Não é barato, né? Mas seria um projeto gringo. E aí eu estava conversando com o pessoal dos melhores amigos. Estava conversando com eles e falei, galera, vocês não sabem. Achei um diamante na lama. Encontrei uma M140 2019 para comprar a carcaça dela. Está intacta. O cara parece que bateu do jeito que eu precisava. Que pecado falar um negócio desse, né? Por quê? Porque ele bateu a lateral do carro. O que eu preciso é do quê? Da frente, da traseira, do interior, motor e câmbio. Parece que bateu do jeito que eu queria. Falei, gente de Deus, olha só. Imagina se compra uma carcaça dessa e põe nesse carro aqui. Ia ficar uma máxima. Eu estava fazendo as contas. Era capaz até de dar para fazer isso aí mesmo, né? Mas aí um inscrito virou para mim e falou, não, Dudo. Não. Um inscrito. Eu tenho que avisar vocês, galera, que a maioria, a maioria das ideias doidas que eu tenho, a sugestão vem de vocês. Por exemplo, o sorteio do UpGTI. Quem que é? Lá nos primórdios. Quem que deu a ideia de eu fazer o sorteio? Foi eu que inventei fazer o sorteio do UpGTI? Não. A ideia foi de vocês. Eu lembro. Vocês que me deram a ideia. Eu falei, uai, mas será que dá certo? Vocês falaram, dá. Vamos fazer. Eu peguei e fiz. Então a maioria das ideias doidas que eu faço é, por exemplo, sair na pandemia. Quem que deu a ideia de eu fazer aquele vídeo? Os inscritos. Eu lembro vários comentários. Dudu, vai começar a pandemia? Faz um vídeo. Grava um vídeo na rua para mostrar como é que a cidade está. Então a maioria das ideias doidas que eu tenho são os inscritos que dão as ideias. E eu vou lá. Eu trouxa. Vou lá e faço ainda. Quase tomei no cu com esse negócio da pandemia. Quer dizer, tomei até encostar, né? Mas eu devia ter um filtro melhor na época. Hoje esse filtro está melhor para as ideias loucas desses inscritos doidos do canal aí. Hoje eu estou com um filtro melhor. Mas enfim, aí o seguidor virou para mim e falou, né? Não, Dudu. Você vai comprar uma M140 batida e vai tirar tudo e pôr na 118? Não. Compensa você pegar essa M140 batida, arrumar e ficar com ela. Ele falou para mim, nem que você tire as peças da 118 e põe nela. Ele falou, eu falei, gente, gente. Eu estava pensando, né? Eu falei, olha, a única sandice que eu toparia fazer com essa 118 era trocar ela numa M140 arrumada mesmo. Porque daí eu fiquei pensando, puta, até tirar tudo e pôr aqui é mais fácil comprar uma M140 pronta mesmo, né? Mas eu falei, mas aí já não faz sentido, já não faz nexo ter uma M140 no canal. Apesar que eu queria fazer um projeto gringo, né? Se fosse para fazer um projeto gringo, assim, o que eu faria? É uma ideia doidona mesmo, uma ideia doida. Não estou falando o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. Mas assim, por exemplo, o que eu faria às vezes, né? Essa 118 aqui, imagina só, imagina só. A gente troca ela numa M140, né? E põe à frente da M2. É muito mais fácil fazer, né? Por quê? Porque, por exemplo, só o Fáton... Estava pesquisando as coisas, né, galera? Por exemplo, só para vocês entenderem como é que é a situação. Essa série 1 aqui, ela é 2012, tá? Então, ela é muito antiga. A arquitetura dela já é antiga perto das mais novas, entendeu? Por exemplo, ela ainda usa farol de xenon. Então, para eu colocar o farol de LED da M140 nesse carro aqui, dá um trampo. Tem que trocar até a BCM do carro. Tem que trocar até a BCM do carro. Então, tipo assim, para eu fazer um facelift nesse carro aqui, por exemplo, o facelift da M2 ou o facelift da M140 nesse carro aqui, puta que pariu, galera. O único jeito seria tirando tudo do meu M140 e colocando aqui. Inclusive, módulos, chicotes, tudo. Porque para eu transformar esse carro numa M140, tá? Com esse motor, com esse câmbio do jeito que está aí, vai ser quase impossível. Vai ter que trocar... vai ficar uma fortuna fazer isso. Vai ficar uma fortuna fazer isso. Então, eu não sei, cara. Às vezes, eu fico pensando, putz, será que vai dar muito trabalho, velho, fazer? Mas era uma coisa que eu queria muito fazer nesse carro. Esse carro para mim, vocês sabem, eu tenho um amor por esse carro. Dá para fazer? Dá. Mas vai dar um trampo do caralho. O trampo é tão grande que às vezes a gente até pensa na possibilidade, às vezes, trocar numa mais nova para prosseguir com o projeto. Entendeu? Por quê? Porque, galera, eu sou fã dessa carroceria da Série 1. Então, o único carro que eu toparia trocar esse seria por outra Série 1 mais nova. Não toparia outro carro. Se for para vender ela para comprar outro carro, ou se for para vender ela para pôr o dinheiro no bolso, não. Eu prefiro ficar com ela aqui na garagem do jeito que está. Eu vou fazendo minhas modificações do jeito que está. E prefiro não fazer nada, entendeu? Porque caso eu pegasse uma 140, pintava até da cor dela para parecer que é o mesmo carro ainda. Você entendeu? Mais uma vez, deixa eu frisar aqui para vocês. Vocês são doidos. Vocês são doidos. Às vezes, eu falo A. Vocês entendem Z. Esse que é o defeito. Às vezes você fala, o que foi uma coisa que eu estava comentando agora esses dias? Um cara veio... Por exemplo, eu lembrei que eu fiz o vídeo lá na RAM. Eu não fiz um vídeo lá na RAM cancelar a RAM. Aí eu peguei e falei no vídeo, vamos ver aqui porque eu nunca cancelei um carro aqui. Aí um cara comentou, mas o Dudu é mentiroso, hein? Acabou de cancelar o Jetta GLI e fala que nunca cancelou um carro na vida. Ah, meu Deus do céu. Por isso que eu falo. Às vezes na internet a gente tem que ter uma didática boa para poder falar direitinho para não ter gente que confunde os comentários. O que eu quis dizer com aquele comentário é que eu nunca tinha cancelado um carro ali naquela concessionária na RAM. Não sei como é que é. Porque na Audi é fácil. Eu fui lá, cancelei o A3. O cara não precisa nem assinar nada. Eu só mandei um WhatsApp para o vendedor. Ela falou, vou cancelar o A3. Ele falou, passa a conta, passei, depositou, acabou. Cada concessionária é de um jeito. Lá não. Lá vocês viram que tem que assinar papelada, que tem que fazer as coisas. Então, cada concessionária é de um jeito, gente. Você entendeu? Então, isso é uma coisa. Então, a gente tem que ter uma didática muito boa para conversar com vocês. Senão, vocês já entendem tudo errado. Por exemplo, eu tenho medo de eu estar falando isso aqui para vocês. Ah, já está com vontade de vender o carro. Ah, já está com vontade de não sei o quê. Já está sendo contraditório. Falou que nunca ia vender e agora está doido para vender. Não, galera. São ideias. São só ideias. Eu não estou doido para fazer nada disso. É por mim que ela fica aí até eu morrer. Você entendeu? Não estou nem aí para isso aí. É que é os inscritos que vêm dando as ideias doidas na gente. A gente vai pensando em um outro lado. Mas, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte. Por enquanto, nada foi vendido. A gente recebeu. Esse carro aqui é o que eu mais recebo canelada. Por enquanto, não. Não vou vender. De jeito nenhum. A menos que troca em uma mais nova dessa aqui. Eu só toparia se fosse para trocar em uma mais nova. Mas eu gosto desse carro. Da série 1. Para mim, a série 1 é melhor que a série 3. Eu acho esse carro muito legal. Tanto é que quem entende de carro. Quem entende de carro. Por exemplo, o Korn. Vocês conhecem o Korn, né? Tem um canal lá, Korn Cars. O Korn, ele é uma pessoa que é reconhecida. Reconhecida por todo entusiasta. Como um cara que entende de carro. Ele falou uma das coisas mais certas que eu já vi na minha vida. Mercedes, tipo assim. Mercedes pode ter o melhor acabamento. E tudo, etc e tal. Mas não tem o feeling de direção de uma BMW. A BMW é para quem gosta de dirigir mesmo. Mercedes pode ser melhor em tudo. Mas para que prazer em dirigir é BMW mesmo. Não, só que não dá prazer em dirigir, galera. Não vou entender errado. Então, vocês já vão me fritar aqui de novo. Mas eu entendi o que ele quis dizer. E detalhe. Ele teve tudo. Então, ele pode falar com propriedade. E ele falou. Que diz que essa carroceria da série 1. A F20 foi a carroceria mais bem acertada da série 1. Que a BMW já fez. E é verdade. Esse carro é sensacional. Então, por isso que eu só topava trocar essas forças por outra mais nova e mais forte. Entendeu? Eu estava até fazendo as contas aqui. Dá até para entrar no endividamento. Porque ela é quitada. Imagina. A gente entra no endividamento. Dá ela de entrada. Pega uma M140 sorrindo. E assume umas prestações. Ah, Cris. Você está esperando. Pode passar, Cris. Pode passar. Imagina. Olha aí, gente. A Cris ali no canto esperando eu terminar de gravar. Imagina, Cris. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. Imagina, Cris. Quando tiver que passar, você passa. Tadinha. Mas, enfim, galera. Então, é só para ter umas conversas com vocês aí. Eu quero ler os comentários. Comenta. Comenta aí nos comentários. Comenta as coisas aí das loucuras. Das sandices. E aí, vamos ver o que a gente faz junto. Fechou? Mas, por enquanto, nada foi vendido não. Está tudo aqui na garagem certinho. Estamos esperando a pastilha do Lexus. Já liguei no Jefferson Martelinho de Ouro para saber se o extrator está pronto. Ele falou que ainda não está. Eu já dei uma comida de água. Falei, opa, vamos. Agiliza o processo aí. Então, eles falaram que já vão começar lá. Então, essa semana o Lexus já vai estar mais bonito ainda. Fechou? Então, é isso aí, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou para vocês. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos.